Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Gente, meus amores, hoje eu estou aqui na minha prateleira de mesclados, olha só. E eu vim mostrar aqui, gente, alguns mesclados que eu tenho aqui, alguns não, né? Todos os mesclados que eu tenho aqui, todos os mesclados que eu tenho aqui em casa, gente, eles estão aqui, tá? Concentrado aqui nessa prateleira, tem mais um aqui. Ui, quase derrubo vocês. Então, gente, eu tenho aqui esses mesclados, tá? E hoje nós iremos falar nesse vídeo sobre marcas, tá? Sobre as marcas aí do mesclado. Eu comentei, né, em vídeos anteriores aqui, que iria fazer um vídeo falando aí sobre marcas dos mesclados, né? A gente fala muito sobre as marcas dos barbantes, né? Cores lisas. E os mesclados eu não vejo muito, não. Então, hoje eu vou levar, vou retirar aqui do ateliê, tá? Eu estou aqui no ateliê, não estou mostrando tudo porque ainda está desorganizado. Mas eu vou retirar daqui algumas marcas, tá? As marcas, na verdade, um ou dois de cada marca que eu tenho aqui, para conversarmos, tá? E aí eu vou levar lá para baixo porque a iluminação de lá é melhor. Aí lá eu coloco na mesa, né? Fica bem direitinho. Então, eu iniciei o vídeo aqui, ó, até o sol se escondeu agora e ficou mais escuro. Eu comecei o vídeo aqui porque eu não vou descer com isso aqui tudo, né, gente? Eu não vou descer. Então, eu vou, comecei o vídeo aqui, mas eu vou terminar lá embaixo. Aqui, gente, ó, vindo para cá, eu tenho aqui primeiro, né, esses dois nichos, tá vendo? Que são esses potes, né, que a gente compra, ó, tá vendo? Com tampinha e eu coloquei aqui dentro, mas para decoração, né? Aqui eu tenho, ó, um, dois, três, quatro da Barroco, tá? Que são esses novelos aqui econômicos, tá? E esse daqui e esse daqui são da marca Zaira, tá bom, gente? Da marca Zaira. E eu tenho aí uma dica, né, uma informação para falar sobre a marca Zaira, tá? Eu vou falar lá embaixo. Lá embaixo também eu tenho alguns verdinhos que foram aí das últimas compras, né? Da última comprinha. Então, como eu vou ter que descer, né, eu não trouxe aqui para cima não, tá? Eu vou pegar aqui alguns, tá? Tipo dois de cada aqui e vou descer para conversarmos lá embaixo. Então, meus amores, coloquei aqui num saco, né, para ficar mais fácil aí para eu descer. E agora, gente, eu vou abrir aqui, tá? E vou falar aqui das marcas, né? E vou falar também o que eu descobri ontem, gente. Eu estava produzindo aqui uma peça, né, que eu não sei se quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês... não sei se esse vídeo já subiu aí para vocês, né? Porque eu programo os meus vídeos. Então, às vezes, eu me perco aqui nas datas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, né, Milano, a marca Milano... Peraí, gente, deixa eu despejar aqui, que aí depois eu não fico fazendo barulhos aqui toda hora. Só um minuto. Prontinho. Eu tenho aqui, gente, a marca Milano, né, que é Euro Roma, vocês já conhecem, né? E vamos lá. O Milano, ele tem... Calma aí, deixa eu ver aqui. Eu devia ter visto isso antes, né? Aqui. 85% algodão, tá? 85% algodão e 15% outras fibras, tá? Então, a Milano é assim. Eu trouxe aqui, ó, o Milano, né, a Floresta. Eu trouxe esse aqui grandão, que eu comprei pela Shopee, olha só que lindo, tá? O mascavo, tá? Esse aqui... Ah, não vou lembrar o preço, não, que já faz tempo. Mas eu acho que eu paguei nele 23, 22 reais. Mas já faz tempo, tá? Isso aqui ainda é da compra, quando a Jonasário me deu a dica para comprar pela Shopee. Então, e esses aqui verdinho, eu paguei, foram comprinhas feitas aqui na minha cidade. Paguei 11,15 reais, tá? Tem já vídeo aí mostrando da comprinha. Não sei se foi antes, já foi esse vídeo também. Então, vamos lá, gente. Milano, né? Já foi. Aí, eu tenho a marca B&B, tá? A marca B&B, tenho aqui, trouxe aqui essa mescla aqui para mostrar para vocês. E a B&B, deixa eu achar aqui, estão ouvindo barulhinho de fundo, é o Elcinho brincando com o cachorro. Aqui, gente, no mínimo, 85% algodão. No mínimo, tá? Então, no mínimo, é isso aqui. Pode ser que tenha mais aí uma quantidade de algodão. Mas eu vou considerar 85% algodão, tá? Então, aqui eu trouxe, acho que só essa aqui da B&B. Não, peraí. Tem essa aqui e essa sobra aqui, que é da B&B, que é esse verde musgo aqui, tá? Então, eu trouxe aqui para representar a marca, né? Aí, vamos lá para o barroco. Gente, o barroco, ele é 100% algodão, né? Vem bem grandão aqui escrito, né? 100% algodão. O barroco é uma das marcas aí mais famosas, né? Que temos aí no mercado. Porém, também, a marca é mais cara, né? Então, como eu já falei, eu não fico presa ao barroco, tá, gente? Eu, graças a Deus, encontro outras marcas aqui de mesclados, com valores inferiores, tá? E qualidade que eu acho muito bacana, tá? Não estou dizendo que a qualidade supere ao barroco, tudo mais. Mas eu acho que a qualidade está excelente para mim, para o meu uso, para o preço que eu coloco nas minhas peças, tá? Então, assim, eu acho bem adequado. E quando eu tenho que usar barroco, né? Eu tenho aqui alguns, né? Mas são poucos, eu não faço diferença, tá? Se eu tiver que usar essa mescla em uma determinada peça, para mim não importa se vai ser tapetinho de 20 reais, se vai ser tapetinho de 30, não importa. Eu gostei da mescla, eu uso, tá? Mas, assim, sempre que eu consigo, né? Eu sempre escolho comprar marcas de mesclados com valor menor, porque eu sei que eu trabalho com peças econômicas, tá? Então, né? Mas eu tenho aqui alguns barrocos, tenho outros lá em cima, né? Tudo dessa... Não tudo, eu vou mostrar um aqui que eu achei lá. Tenho desses cones aqui, né? Desses novelos pequenos, que eu comprei na ocasião por R$ 4,90. Mas isso já tem muito tempo, tá, gente? Eu, ontem na live, a Jo foi lá rapidinho na vitrine do artesanato, né? E verificou o preço, ela disse que tá R$ 8,80, tá? Então, hoje, né, por agora aí, na vitrine do artesanato, você encontra esses barrocos aqui com 112 metros por R$ 8,80, tá? Lá. Então, assim, se for vantagem pra vocês, vão lá, né? Dá uma verificada. Pra mim não é porque aqui na minha cidade o barroco é em torno de R$ 16, né? R$ 17,00, se eu comprar assim, ó, dois lá na vitrine, já dá o preço de um aqui, né? Então, e o peso também igual. E aí, gente, nesse vídeo de hoje, nesse vídeo de hoje, na hora que eu estava lá, né, gravando aí no início do vídeo, eu achei o meu barroco, gente. Eu lembro quando, a ocasião que eu comprei isso aqui, foi por acaso, foi por acidente. Eu entrei na loja pra comprar um outro fio e estava lá, sabe aqueles produtos ponta de estoque, né? Final de estoque, que a loja não vai mais pegar daquela, ou não vai mais trabalhar por algum motivo, né? Com aquela marca ou com aquelas cores, não sei, né? Eu sei que na ocasião tinha lá, tá? E eu paguei R$ 12,00 nesse barroco aqui, tá? E se eu não me engano, tem vídeo de comprinha aqui no canal, mas já muito antigo, tá? Não tem nem como vocês acharem aí, né? Porque no meio da compra que eu mostro esse aqui, mas eu acho, eu paguei isso, R$ 11,00 e uns quebradinhos, tá? R$ 12,00 nesse barroco. Se fosse sempre assim, né, gente? Se pudéssemos aí comprar barroco de R$ 12,00, né? Estaria maravilhoso. Eu aposto que muitos aí iam escolher comprar aí o barroco, né? Visto que ele é 100% algodão. Mas assim, ó, esse aqui é o barroco. A embalagem é até antiga, né? É barroco multicolor, tá? Nunca, nunca, nunca usei um barroco premium. Nunca usei, tá? Não conheço. Só sei dessas aqui, ó, tá? Que eu falo barroco normal. E agora esse aqui, ó, tá? Que eu acho que até é igual. Mas vamos lá. Então tem o barroco, tem o BB, tem o Milano. Agora vamos aí pra uma marca nova, tá? Que eu mostrei aí na comprinha, que é o Joca. Tá? Nunca usei. É o primeiro novelo que eu compro aqui. Multicor da Joca. Barbante liso eu já conheço, tá? Já comprei alguns aqui. Mas mesclado assim, esse aqui vai ser o primeiro. Eu já tô doida pra abrir, tá? Eu acho que eu já vou abrir ele hoje. Passar aqui, fazer o teste nele. Passar um... O fiozinho aqui na... Na... No meus esqués, tá? Então tem o Joca. O Joca, vamos lá. É, o Joca é... Eu tô pedindo pro Elsin pegar um negócio ali. Por isso que eu dei uma pausa aqui. Bota aí, filho. Coloca aí. Isso. O Joca, ele é... Deixa eu achar aqui, gente. Aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem, né? Acho que não. Mas tá aqui, ó. 85% algodão no mínimo. E outras fibras 15%, tá? Tá bem aqui nesse cantinho. Então, ele também é 85% algodão. Eu tenho esse aqui, que foi o que eu pedi pro Elsin pegar ali pra mim. Ele tá até emendado aqui, ó. Nos esquésinhos, né? Que eu tô passando. Esse fio aqui, gente, ele não é mesclado, né? As pessoas falam que é o fio Fantasia. Ele é da Crochete, que eu tô na ocasião. Ano passado, eu comprei dois cones dele. Vem com 600 e alguma coisa de metragem. E eu acho que eu paguei uns 15 reais, tá? Uns 15 reais. E eu achei, assim, maravilhoso. Queria muito encontrar outras mesclas, né? Outros fios Fantasias. De outras tonalidades, assim, de verde, sabe? Que fosse assim, ó. Mais claro. Ou mais escuro. Ou misturado com marronzinho. Fica bem legal, tá, gente? Ó. Eu passo aqui em alguns trabalhos. Eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Um resultado, ó. Tá? Fica bem bonito. O dia que eu encontrar um marronzinho, eu vou comprar. Porque eu quero muito usar aquela folha de louro, né? Que é mais fechada. Mas eu não encontro. E aí eu gosto muito de tons, assim, de marrom, caramelo. Assim, pra passar. Pra simbolizar ali as flores, as folhas mais secas, sabe? Eu gosto bastante. Então, esse da Crochética também, né? Acho que é... Eu não tenho mais o rótulo dele ali que saiu de dentro, tá? Mas acredito que ele seja aí 85% também, algodão. E aí, gente, vamos lá. Tem aqui a São Francisco, tá? Vamos dar uma acelerada aqui. São Francisco. Ah, São Francisco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eles botam umas letrinhas tão pequenininhas, né? Fica até difícil aqui. Aqui. Isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. A São Francisco vem dizendo que é 100% algodão. Tá? Tá vendo aqui? Ó. 100% algodão. Eu gosto, eu gosto desse fio. O que eu tenho, assim, pra falar algo contra ele é que as cores dele não são tão vibrantes. Tá? Eu deixei aqui por último esse outro aqui da B&B. Olha a diferença, gente. Na live não mostrou, não. Mas aqui tá mostrando bem. Olha só. Tá? É uma mescla igual. Rosa e branco. Rosa clarinho, né? Olha só. Mas olha como as cores são diferentes. Esse daqui da São Francisco, mesmo aqui, né? Pelo menos no rótulo tá dizendo que é 100%, né? É 100% algodão. Ele é maravilhoso, o rendimento é excelente. Porém, as cores não são tão vibrantes, tá? E tão firme, sabe? Aquelas cores que não parecem estar desbotadas. Então, a B&B já me dá esse resultado aqui na cor, tá? Eu acho que é uma cor mais bem vibrante. Ah, São Francisco é 100% algodão. Então, é isso que eu tô querendo passar aqui pra vocês, né? A gente encontra fios mesclados 100% algodão em outras marcas também, tá? Não somente no barroco, tá? Aí, gente, olha só. Isso aqui que foi a descoberta de ontem. Essa minha descoberta aqui. Eu tenho essa marca aqui, Zaira. Também foi comprado pela Vitrine do Artesanato, tá? Essa marca aqui, de 400... Esse novelo aqui grande de 400 gramas, Hoje, hoje, lá no Vitrine do Artesanato, você paga R$14,90, tá? R$14,90 em 400 gramas, tá? E qual foi a minha descoberta de ontem? Olha aqui, gente. É 96% de algodão. 96% é muito. Então, gente, tive que dar um corte aqui no vídeo pra liberar espaço. Então, eu descobri no dia de ontem, tá? Trabalhando com essa mescla aqui, que o Zaira é 96% algodão e 4% poliéster, tá? Então, se você quiser aí, né? Uma mescla bacana, com preço maravilhoso, você encontra sim, gente, tá? Em algumas marcas aqui. Basta pesquisar, né? Então, eu faço isso, tá? Agora, se você não abre mão aí, né? Da sua marca, né? Seja barroco, seja qual for, aí é outra questão. Tá bom, gente? Eu aqui hoje, no vídeo de hoje, vim mostrar aqui, ó, as marcas que eu tenho, que eu utilizo, aqui no meu ateliê. E os meus trabalhos, eles não ficam, eu não acho que eles ficam aí, inferiores, né? Por não usar somente um barroco, ou não usar somente uma outra marca aí, que já é muito conhecida. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou gostar bastante de ler aí os comentários de vocês, saber qual a marca que vocês mais usam, quanto vocês estão pagando, tá bom? Beijos, beijos. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, no próximo vídeo. Tchau, tchau.